E aí, o que tu acha? Tem que ser assim a melodia, né? E aí, LK? Faz assim então, ó. Então vai. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat. Aumentado. Ai. Nananana. Mesmo se eu quiser, eu não vou ligar pra meter uma mala. O que ela fez, eu virei freguês, mas não pega nada. Se me convidar pra eu tomar um café, tem que ser sem roupa. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. E eu tô muito louco de saudade da malvada, era só sentada. Além de boa na cama, é faixa preta na porrada, é só pancada. E eu tô muito louco de saudade da malvada, era só sentada. Além de boa na cama, é faixa preta na porrada, é só pancada. E eu tô muito louco de saudade da malvada, é só pancada. Eu virei freguês, eu virei freguês, mas não pega nada. Se me convidar pra eu tomar um café, tem que ser sem roupa. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. Eu tô muito louco de saudade da malvada, era só sentada. Além de boa na cama, é faixa preta na porrada, é só pancada. Eu tô muito louco de saudade da malvada, era só sentada. Além de boa na cama, é faixa preta na porrada, é só pancada. Eu tô muito louco de saudade da malvada, é só ficar casado. Tем muito louco de saudade da malva, é só pancada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto